Música Alô você internauta do Portal em Concas, nós estamos aqui em Itá e na sequência você vai conferir uma entrevista que a gente fez exclusiva com a dupla Fernando e Sorocaba e também você vai conferir um pouquinho desse show maravilhoso dessa que é uma das duplas mais queridas do Brasil, Fernando e Sorocaba tudo com exclusividade para você ligado aqui no Portal em Concas Alô você internauta que está ligado nas nossas redes sociais do Portal em Concas hoje aqui em Itá com essa dupla maravilhosa Fernando e Sorocaba queria saber um pouco de vocês, vocês são muito envolvidos com o agro e a nossa região é do agronegócio, queria que vocês falassem um pouquinho sobre o agronegócio que movimenta esse país é um grande orgulho, o sul do Brasil tem essa conexão muito forte com o agro é um orgulho, a nossa música caminha lado a lado com o agronegócio, com o agro, com o campo, com o homem do campo então acho que sempre que a gente toca em regiões assim, tudo faz sentido gostaram aqui da região, vocês já vieram para a Seara, para a Concórdia, para a Chapecó como estão gostando de Itá? Itá é bom demais, que lugar maravilhoso, aquele rio que passa ali, é demais a história daquela igreja que está para fora da água é incrível gente, viemos aqui da primeira vez, que foi num hotel aqui próximo, que a gente fez um show aqui e desde aí a gente não conhecia ainda a cidade, a gente ficou apaixonado aqui por Itá, né? porque a região toda aqui a gente já rodou tudo, mas aqui em Itá a gente não tinha tido essa oportunidade e hoje um dia muito especial, porque hoje está na praça, todo mundo veio hoje um show aberto e a gente está muito feliz por isso, queremos voltar outras vezes aí e para a gente finalizar, uma mensagem para quem está nos assistindo aqui da região oeste que não pode vir no show de vocês e ama muito vocês um beijo para vocês, o ano está apenas começando vocês vão ver muito falado de Fernando Sorocaba por aí e a gente espera todos vocês, um bom ano, um ano de muito sucesso para cada um de vocês aí, valeu! Música 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 Música